Bicho sem a brosa em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi devia deixar. Calha a boca! É com o negócio desse que você anda namorando? É sim, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca! Tá bem, seu desodorado. Honorato! Honorato! Sabe o senhor virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca! Eu tava só. Não tava coisa nenhuma. Não grito tanto assim, papai. Cuidado com seu coração. E vocês calha a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein?